Pessoal, já vou voltar nas cadeiras pra dar mais dicas. Antes de mais nada, estou orgulhoso, estou vendo que a maioria está conseguindo fazer. E quem está errando, está errando por bobeira. Não está errando porque não está entendendo o que está acontecendo. Está errando por causa de um sinal, errando por causa de bobeira. Eu prefiro o cara errar por causa de uma bobeira, do que errar porque está perdido, não sabe o que fazer. Isola a letrina? A maioria isolou o Y na primeira porque estava mais fácil de isolar do que o X. Depois que eu isolei a letrinha, eu faço uma tabela bem boba. Com os três valores já é legal, porque se desalinhado percebe. E tu não corre tanto risco com só dois valores. Como eu isolei o Y, eu vou chutar para o X. Zero, um e dois, pra não perder o costume. Menos dois vezes zero é zero. Oito menos zero é oito. Bota um agora. Menos dois vezes um. Menos dois. Oito menos dois. Bota dois agora. Menos dois vezes dois. Menos quatro. Oito menos quatro. Pronto, uma tabela está pronta. É a tabela que eu vou chamar de um. Quem é que está bom de isolar aqui? X. X, eu prefiro o X, porque quem isolou o Y, a maioria acabou esquecendo desse menos na frente do Y e complicou a vida do cara. Vamos isolar o X então. Menos passar para lá? Mais. Mais. Olha que delícia. Pronto, ficou isolado. Isolou a letrinha? Faz uma tabelinha. Se eu isolei o X. Professor, é menos dois. Muito obrigado. Que barulho. Salvou a pátria. Valeu. Menos passou mais. O Y ficou positivo. O menos dois não mudou de sinal, não mudou de lado. Então não poderia mudar de sinal. Muito obrigado. Salvaram a pátria. Se eu isolei o X, eu chuto valores para Y. Zero, um e dois. Zero menos dois? Menos dois. Um menos dois? Menos um. Dois menos dois? Zero. Não é difícil fazer as tabelinhas, pessoal. Enquanto o pessoal estava trabalhando, eu já achilizei e preparei meu eixo X, meu eixo Y. Peguei a régua do colega emprestada. Funciona, ainda funciona. Peguei a régua do colega emprestada e fiz a cada cinco centímetros uma marquinha. Beleza? Para ficar bem claro ali e dar para enxergar. De repente eu ainda vou precisar mais. Vamos ver. Vou pegar agora a tabela 1 e vou passar os pontos para cá. Ponto 0, 8. Zero para X. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito para Y. Está ali o ponto. Ponto 1, 6. Um para X. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro para Y. Depois ponto 2, quatro. Dois para X. Um, dois, três, quatro para Y. Estão alinhadas esses pontinhos? Sim. Estão. Então está bem legal. Vou fazer em outra cor a tabela 2. Os pontos da tabela 2 vão fazer em outra cor aqui. menos dois para X, zero para Y, menos um, menos dois e zero. Ali está. Menos um e um. Menos um para X e um para Y. E, finalmente, zero e dois, zero para X e dois para Y. Ficou alinhado? Ficou bem certinho o alinhamento. Vou fazer uma reta para os pontos da tabela 1. Vou fazer uma reta para os pontos da tabela 2. Esses pontos, ó, esses gráficos estão se cortando aqui, ó. Que ponto é esse do X? Dois. Dois. E para o Y? Quatro. Então, olhando pelo gráfico, a solução é dois para X e quatro para Y. E fica tranquilo, porque no teu trabalhinho, tu não vai ter que acreditar na tua resposta. Tu pode tirar a prova fazendo por outro método qualquer. Tu vai me responder isso no trabalhinho. Mas antes de me entregar, tu não vai acreditar no teu desenho. Tu vai fazer uma conta e confirmar para ver se vai ser 10 no teu trabalho. Aliás, para o trabalho ser 10, que é o objetivo, né? Eu queria poder corrigir todos os trabalhinhos e ter só 10. Além de acertar a respostinha, o teu gráfico não pode estar nojento, né, cara? Não pode ser tudo rabiscado. Tem que estar razoavelmente limpo com o teu gráfico. Só isso, tá, gente? Qual método que tu prefere tirar a prova real? Pode ser. Eu gosto da adição. Vamos lá, então. 2x mais y igual a 8 e x menos y igual a menos 2. 2x mais x? 2x mais y? Mais y menos y? Mais zero. Mais zero, pode ser. E 8 mais menos 2? Mais 2. 6. Está multiplicando, passou? Olha que delícia. 6 por 3? 2. 2. Acertamos o x? 2. Na mosca. Vamos calcular o y. Já que está isolado aqui, ó, o y, vou aproveitar. 8 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 8 menos 4? 4. O y deu 4 mesmo? Sim. Ah, então pode entregar que vai ser 10. Está tranquilo ou não, tá, pessoal? A nossa aula agora é a última? Penúltima. Penúltima? Então, na penúltima aula nós vamos fazer esse trabalhinho. Imagina, é só ter calma. Faz o carinho, revisa duas, três vezes. Me chama antes de entregar. O professor ficou bom? Aí eu digo, pô, ficou show. Entrega que é 10. Ah, viva, arruma ali. Certo? Mata demais. Pode ser? 4 minutinhos para tu tirar a tua última dúvida. É só me chamar que eu vou ir na cadeia. Correndo só um pouquinho. Calma, machucou? Nem nos mostra. É só me chamar que eu vou ir na cadeia. É só me chamar que eu vou ir na cadeia. É só me chamar que eu vou ir na cadeia.